E aí galera fiada, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é rápido Eu só venho disponibilizar aqui pra vocês duas pedras da minha coleção Uma delas é a 4000 da Carboruno Tá aqui a pedra em excelente condição, esse lado aqui nunca foi usado Esse lado aqui eu já aplinei Já arredondei os cantos, a pedra tá pronta pro uso Elas funcionam colocando aqui em cima dessa base A base serve pra ela ficar mais alta, melhor de trabalhar E aqui tem a 8000 Esse lado aqui de cima também nunca foi usado O lado de baixo que eu já aplinei, já arredondei os cantos A pedra tá pronta pro uso agora, é só usar E eu tô vendendo porque eu resolvi unificar a minha coleção toda numa marca Vou usar só a Shepton agora Eu tenho um amigo que tá indo pros Estados Unidos mês que vem E eu pedi pra ele trazer alguns grids que me faltam Então essas pedras aqui vão ficar sem uso, eu resolvi vender No mercado livre, essa aqui a 8000 fica na faixa de 220, 240, por aí, dependendo do vendedor Essa aqui fica na faixa de 190, 220 também, dependendo de quem vende Então eu tô oferecendo as duas pedras por 300 reais Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo Do meu e-mail e vou deixar anunciado no mercado livre também pra quem quiser parcelar E é isso, as pedras estão aí disponíveis, estão perfeitas Realmente eu só tô vendendo porque eu quero resolver colecionar as pedras da Shepton agora Então não tem porquê ter pedras iguais de duas marcas diferentes Então tá aí, quem tiver interesse é só me procurar Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço